O Convergência Digital está entrevistando o Elton Menegasso, que é diretor de vendas da Dell Tecnólogos. Nós vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial nas instituições financeiras. Menegasso, hoje a gente sabe que foi o grande tema da FEBRABANTEC 2024. A gente sabe que as infraestruturas de TI precisam se adequar a IA. Como que isso está acontecendo? Helena, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer mais uma vez conversar com você. Você comentou sobre a FEBRABANTEC, até trazendo um dado interessante de uma pesquisa que a FEBRABANTEC realizou esse ano, que 96% das instituições, dos bancos, disseram que já estão usando o IA, seja a IA tradicional ou a IA generativa, e 54% disseram que efetivamente estão utilizando a IA generativa. Obviamente, os bancos, a indústria financeira, de uma forma geral, sempre teve na vanguarda no uso de inteligência artificial, e a IA generativa traz alguns desafios, como você mesmo comentou, que, de certa forma, já estavam ligados a desafios existentes dentro da indústria financeira, especialmente dos bancos. Quais são eles, principalmente? Eu acho que é gestão do grande volume de dados. Quando a gente fala de dados, dados é o grande combustível de qualquer modelo de inteligência artificial, seja a IA tradicional, seja a IA generativa. Aí entra um aspecto ainda mais importante, que é a garantia da segurança desses dados e a conformidade regulatória, e, obviamente, como usar a IA generativa especialmente para agregar valor, seja para o cliente e especialmente também para o uso interno dentro dessas instituições. Os CIOs dos bancos na Febra Bantec disseram que estão usando a IA generativa, sim, e querem usar, mas alguns, como o próprio CIO do Itaú, Ricardo Guerra, ele colocou, mas eu não consigo pensar em IA em escala ainda. Você acha que já dá para pensar em IA em escala? O que é preciso fazer para ter IA generativa em escala? Talvez o contexto, a gente precisa entender um pouco do contexto da afirmação dele, mas eu imagino que seja o seguinte, eu acho que usar IA hoje em escala, especialmente a IA generativa, existem alguns grandes desafios aí. Existe um desafio, e isso não é só no Brasil, mas no mundo como um todo, que é o conhecimento, profissionais com a experiência necessária para poder desenvolver os modelos que vão ser usados e vai gerar essa escala. Então, acho que o principal aspecto aí é o conhecimento, existe um gap de conhecimento, isso não só local como global. Tem um aspecto também de custo de você hoje usar a IA generativa em larga escala, porque quando você fala em usar a IA generativa, de uma certa forma, você tem uma questão que é o treinamento do modelo. Então, existem modelos já prontos, modelos open source, mas especialmente quando falo em banco, eles têm que trazer isso para dentro da realidade deles e fazer um fine turning, que a gente diz, ou então mesmo um treinamento desse modelo, isso requer bastante tempo de treinamento e requer também um custo alto de treinamento. Existe uma necessidade de uma infraestrutura. Então, se a gente associar esse déficit de conhecimento, de profissionais com esse conhecimento, até por ser uma tecnologia relativamente recente, mais o tempo e o custo necessário para que eu possa ajustar os modelos à minha necessidade, isso realmente gera um desafio. Mas as tecnologias, a gente pode falar isso um pouco na sequência, as tecnologias estão vindo justamente para ajudar a acelerar a adoção e a adoção em grande escala. Como é que a Dell se posiciona nessa introdução da IASI negativa em escala? A Dell, especialmente junto com a NVIDIA, nós já temos uma parceria de mais de 25 anos com a NVIDIA, e nós anunciamos recentemente no nosso evento global, que foi o Dell Tech North World, o conceito, um framework, uma plataforma chamada Dell AI Factory. Como o próprio nome denota, é como se fosse uma fábrica de IA. Então, na visão da Dell e da NVIDIA, nós entendemos que toda empresa, aqui no nosso foco é a instituição financeira especialmente, ela, em médio ou longo prazo, vai precisar de uma fábrica de IA, justamente para você ter escala, ou seja, eu vou criar modelos numa velocidade e ter um padrão, ter ferramental, ter método e ter tecnologia para gerar esses modelos de IA numa escala alinhada com as necessidades do meu negócio. Então, dentro desse framework, eu tenho, obviamente, infraestrutura para isso, uma infraestrutura pensada para trabalhar com IA, tem uma camada importantíssima de software para ajudar naquele conceito que nós chamamos de ML Ops, para ajudar os desenvolvedores a agilizarem o processo de desenvolvimento, e também modelos já pré-treinados, ou seja, toda aquela etapa que é custosa do ponto de vista de tempo e recursos de treinar o modelo, a gente vai entregar boa parte dos modelos já pré-treinados para que as empresas possam simplesmente fazer os ajustes necessários para o seu negócio. Então, a gente entende que, com esse arcabouço de hardware, software, uma camada de serviços em cima, a gente consegue ajudar empresas de qualquer tamanho, especialmente do segmento financeiro, a acelerarem a adoção e ganharem escala na adoção de IA generativa. A computação em nuvem é a base da inteligência artificial? A computação em nuvem tem um papel muito importante para a inteligência artificial, sem dúvida alguma. Por quê? Hoje já existem, vamos falar, por exemplo, aqui, acho que talvez para simplificar, o ChatGPT. O ChatGPT é um serviço que roda em nuvem. Então, nós, usuários finais aqui, podemos fazer uso do ChatGPT, os clientes, eles podem fazer uso do ChatGPT, isso é um serviço que roda em nuvem, que não necessariamente vai atender as necessidades de todas as empresas, especialmente quando a gente fala do ponto de vista de segurança, privacidade de dados e custo. Muitas empresas também iniciam os seus pilotos de modelos ou projetos de IA generativa em nuvem por uma questão, às vezes, de agilidade. É fácil amanhã, ele pode subir amanhã uma infraestrutura e começar a usar essa infraestrutura em nuvem. Mas, na visão da Dell, nós entendemos que o ideal é que exista um modelo híbrido, ou seja, a nuvem pública tem um papel importante, mas também as empresas precisam ter a sua fábrica de IA, ou seja, a sua fábrica de IA privada, e terem a capacidade de poder ponderar e decidir o que faz mais sentido. Faz mais sentido esse modelo aqui, eu usar numa nuvem pública, ou usar dentro da minha fábrica de IA? Então, eu diria que, como eu disse, ela tem um papel importante, mas ela é complementar a uma estratégia que vai ser composta por uma nuvem privada, com capacidades de IA, com a sua fábrica de IA, e a nuvem pública dentro dos hyperscalers. Você está falando de segurança e qualidade de dados. Como ter qualidade de dados nesse modelo de grande volume de informações sendo coletadas? É, esse é um grande, sem dúvida alguma, o principal desafio. Tem até um ditado que diz que a qualidade da sua IA está ligada diretamente à qualidade dos seus dados, porque os dados são combustível para qualquer IA, e hoje o desafio, seja do volume de dados, ou os dados hoje, de certa forma, eles estão em silos, né? Eles podem estar distribuídos em várias nuvens, pode estar em nuvem públicas, pode estar em uma nuvem privada, pode estar na borda. Existe uma tendência grande desses dados na borda crescer ao longo dos próximos anos. Então, como que eu faço primeiro para conseguir fazer uso de toda essa informação? Então, hoje existem, obviamente, ferramentas disponíveis no mercado que ajudam você a fazer essa virtualização dos seus dados, para que você possa ter uma curadoria melhor dos dados, conhecer os dados, e efetivamente poder usar tecnologias que falam, entre aspas, com os dados, né? Existe muito esse termo, falar com os dados. Então, para esse aspecto, a tecnologia é chave, né? E a boa notícia é que existem inúmeras tecnologias e plataformas hoje no mercado que ajudam as empresas a fazerem isso, né? Obviamente existe toda uma questão de governança também, né? Que é facilitada por essas tecnologias, por essas ferramentas, mas, obviamente, o papel aqui do homem, né? Em fazer essa curadoria, em estabelecer as regras que serão utilizadas, continua tendo um papel importantíssimo. Quando a gente fala de IA, o que fazer para a IA não ficar cara para o cliente? Quando a gente fala em escala, né? Eu acho que, imagina, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, que já passam uso de IA, de algum serviço de IA, especialmente quando a gente fala em nuvem, elas pensam, poxa, se eu já tenho um custo X, se está falando em escala, isso não vai ser compatível com o meu orçamento. Esse é um desafio. É por isso que a Dell trouxe esse conceito do AI Factory, porque, apesar de nós concordarmos que a nuvem é importante, especialmente para aquele primeiro passo, a partir do momento que eu começo a crescer o uso de um modelo, ou de dezenas ou centenas de modelos ou serviços, a nuvem, do ponto de vista econômico, dificilmente a conta vai fechar. Aí eu preciso trazer isso para dentro da minha infraestrutura, da minha nuvem privada, sem perder a qualidade que existe nas nuvens públicas. Então, a nossa proposta, junto com a NVIDIA, é justamente trazer tudo o que existe, seja modelo operacional, modelo de consumo, as funcionalidades e características que existem nas nuvens públicas para dentro da fábrica de ar. E, obviamente, reduzindo o custo de forma substancial comparando com essas nuvens públicas. Mas, Menegasso, as infraestruturas de TI, não estou falando dos grandes bancos, que essas certamente estão preparadas, mas as infraestruturas de TI no Brasil estão preparadas para esse novo momento? As infraestruturas, vamos lá. Acho que nós podemos separar um pouco a infraestrutura, dois aspectos. Quando a gente fala de IA, nós estamos falando não exclusivamente, mas existe um componente muito importante da IA, que é a tal da GPU. É um processamento dedicado para que você possa extrair o máximo dos benefícios para isso. Hoje, quando a gente fala de adoção de GPU, realmente pouquíssimas infraestruturas estão prontas para isso. Então, até por isso, de certa forma, as empresas, quando vão pensar em usar a IA e usar a GPU para ter o melhor benefício da IA, elas recorrem a uma nuvem pública que tem ali essa disponibilidade. O que a Dell está fazendo é justamente tentando democratizar ainda mais o uso dessas GPUs, seja com disponibilidade fácil e a um custo acessível da GPU. Então, respondendo diretamente, hoje a maioria das infraestruturas das empresas no Brasil não possuem essa infraestrutura necessária e justamente por isso que a Dell criou essa oferta do IA Factory para ser uma alternativa, ser uma opção às nuvens públicas. Quando você fala do IA Factory, que foi recém-lançada, como é que ela está aqui no Brasil? Ela já chegou, já tem piloto, como é que está o andamento da IA Factory no Brasil? O anúncio é bem recente, mas nós já temos clientes no Brasil que estão implantando esse modelo, nós temos dezenas também de conversas, de projetos com clientes dos mais diversos setores discutindo isso, porque é um assunto, enfim, não precisa dizer que está na pauta de qualquer CIO, está na pauta de qualquer board. Então, as empresas estão buscando entender quais são as opções existentes. Obviamente, essa parceria é muito próxima que existe com a NVIDIA. A NVIDIA tem um know-how muito forte e a Dell tem essa capacidade hoje, certamente, no mercado. é a única empresa que consegue ter a abrangência necessária do ponto de vista de tecnologias, de hardware e software, para entregar isso para os clientes. Então, apesar de ser um lançamento bem recente, a gente está vendo com boas perspectivas a evolução dessa oferta no Brasil. Benegasso, superobrigada pela sua entrevista, obrigada por falar de inteligência artificial aqui no Convergência Digital. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.